Eu quero sair da mornidão, é isso amada, amada, é isso mesmo, nós precisamos sair da mornidão, chega de mais ou menos, a felicidade é agora, vem comigo, Deus tem muito pra falar pra gente hoje, por isso ele fez essa palavra chegar até você, porque ele quer colocar você de pé, é pra vencer, vem e leva essa graça, o mundo precisa receber essa palavra, é o Senhor entregando aquilo que só ele pode fazer, abençoa, compartilha agora com todo mundo, sem exceção, posta nas redes sociais, tantas pessoas vão olhar e vão dizer, olha, essa pessoa resplandece o Cristo, que coisa linda, deixa o seu like carinhoso, vamos levar Jesus a todos, sem exceção, e declara aqui, eu quero uma fé viva, Senhor, escreve, deixa ele ver, avante, é Bíblia na mão, inimigo no chão, hoje o Senhor nos dá a leitura da carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 2, dos versículos de 19 a 22, pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos carnais e espirituais, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Fala Deus que tua serva, teu servo te escutam, escuta com seu coração, olha isso. Portanto, já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas com cidadãos dos santos e familiares de Deus, edificados sobre o alicerce dos apóstolos e dos profetas, tendo como pedra angular o próprio Cristo Jesus, Jesus, nele a construção toda, bem ajustada, vai crescendo e formando um templo santo no Senhor, nele, vós também sois justamente edificados para seres morada de Deus no Espírito. Oh, Glória, eis a palavra do Senhor, graças a Deus. Meu Jesus, família, olha que coisa linda. Olha a graça do que é você abrir a palavra de Deus e ver Jesus falando com você. Mais claro do que isso, só água. Olha isso. Amados, chega. Chega de ficar no mais ou menos, chega de ser mais ou menos de Deus, eu estou um pé dentro, um pé fora. Sabe, chega de orar, mas orar pouco. Chega de conhecer a palavra, mas insuficientemente. Chega de não saber da vida dos santos. Chega. Chega de não saber sobre Jesus. Pense comigo. Quando você vai se relacionar com alguém, a primeira coisa que você precisa fazer é conhecer essa pessoa. Não é isso? E quanto mais você conhece, mais você tem interesse nela. E mais passa a amar, se afeiçoar. E quanto mais você ama, mais você quer conhecer. Pense comigo. Se você ama Jesus, você deve querer o quê? Conhecê-lo. Amá-lo. Tem intimidade. É isso. Ele é o centro. Ele é o alvo. Só nele a gente encontra tudo do que a gente precisa, do que a gente necessita. E eu vou te dar o passo mais importante. Pega essa chave da graça. Se organiza. Sem isso não dá. Organiza o teu tempo. Organiza o teu espaço para que você se concentre. Organiza os teus livros. participa do teu grupo de oração fielmente. Às vezes até cansada. Às vezes numa luta imensa. Mas o que é que o Senhor diz? Venha a si mesmo. Pura obediência. E sou eu quem faço nova todas as coisas. Tempo perdido é felicidade jogado fora. Já ouviu falar que o morno Deus vomita. Ele não quer o morno. Para Deus não interessa o morno. Porque o morno não vai para o céu. Isso é palavra de Deus. Ele é claro dizendo para a gente. E diz, ei, filha, filho, agora acorda tu que dormes e vem para fora que a minha luz te iluminará. E é com essa fé viva, forte e aquecida que o Espírito Santo vem nos fazer vencer. É isso. É decididamente que a gente vence em Deus. Ele te ama tanto, minha amada, e a mim também. Que Ele nos entrega essa palavra tão forte. Fecha os teus olhos agora. Faça essa experiência. Suplique ao Senhor e diga para Ele. Meu Deus, organiza o meu tempo comigo. Organiza a minha vida comigo. Eu te convido, Senhor, faz isso comigo. Me faz enfrentar de cabeça erguida. Tudo o que atrapalha a minha vida de oração. Me faz dizer sim para Ti todo santo dia. Eu não só quero, mas eu preciso, Senhor. Essa é a verdade. Sem Ti eu não tenho nada. Eu não posso nada. Mas em Ti, Senhor, eu venço tudo. Aquece a minha oração, Deus. Eu te suplico. Eu proclamo que em algum tempo eu serei ponte de salvação na vida de milhares de pessoas. Eu proclamo. Filha, filho de Deus, eu proclamo. Porque o Senhor está te preparando como uma tocha ardente. Para você erguer não só a tua família, mas ser usada, usado por Ele para erguer um povo. E você será sinal de salvação. Como Ele está te preparando para ser. Toma posse. Em nome de Jesus. Não desista. Olhos fixos no Senhor. É nele que está a nossa vitória. Amém? Avante, guerreiros. Nós estivemos e continuaremos reunidos em nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Oh, glória a Deus. Leve essa graça imensa a tantas vidas. Meu Deus, abençoa agora, família. É você que é luz. Que leva Jesus. Compartilha com todo mundo. Nos grupos, na lista de transmissão. Posta lá no Facebook, na rede social. Deixa aqui o seu like. Ninguém sai da presença do Senhor sem honrar o nosso Deus. E se inscreve aqui no canal. Ativa o sino e todas as notificações para você não perder nada. Seja membro aqui do canal e nos ajude a continuar salvando vidas para Deus, evangelizando. E eu te convido para estar na presença do Senhor ao vivo, de segunda a sexta-feira às 12h30, de segunda a quinta-feira às 19h, no nosso amado grupo de oração Exército de Deus. Você não precisa lutar só. Você tem uma família imensa de oração. Por você e com você. Tá vante? Convido também você a seguir Ana Clara Rocha, o meu perfil no Instagram. Ítalo Poeta. Você vai tomar posse de louvores maravilhosos. Da palavra do dia. Em um minuto o Senhor impacta. E Ele toca a tua vida. A gente te espera lá. Tá bom? Um santo e abençoado dia. A paz, minha amada e meu amado. A paz, minha amada e meu amado.